Vamos conversar com a Paula Meotti, ela é titular da DEAN de Goiânia, as DEANs, né, Delegacia de Atendimento à Mulher. Boa noite, doutora Paula. Mais de 20 mil atendimentos, a gente fala da Lei Maria da Penha, não é pra comemorar a data, mas é um marco pra gente continuar esse trabalho avante, né? Exatamente. Uma data como hoje, é óbvio que, assim, juridicamente, nós já tivemos grandes avanços com a Lei Maria da Penha. Mas, quando a gente observa as estatísticas, como você bem mencionou, só as DEANs do Estado de Goiânia já realizaram mais de 20 mil atendimentos esse ano. Já registraram mais de 6 mil ocorrências. Então, assim, as estatísticas ainda são muito altas, né? A gente percebe que nós já avançamos, porque a lei prevê mais mecanismos, mais instrumentos, melhor dizendo, de proteção a essa mulher, mas, mesmo assim, os números continuam muito altos e muito há ainda que se fazer. Agora, particularmente, doutora, pra quem tá nos assistindo, como que uma mulher chega na delegacia, vocês que estão acostumados a lidar com isso, mas qual o grau de fragilidade, de humor mesmo, de sensação, de emocional que essa mulher chega? Olha, geralmente a mulher, ela chega extremamente nervosa. Ela tem muito medo de realmente registrar a ocorrência e depois os desdobramentos. Hoje mesmo eu atendi uma senhora que ela tava tremenda ao falar comigo. Ela já registrou a ocorrência há alguns dias, ela já teve a medida protetiva concedida, né? Deferida em seu favor. Mas ela tava tão assustada, com medo do que esse agressor pudesse fazer após isso, que ela falou assim, doutora, eu, inclusive, semana que vem eu vou viajar. Eu vou tirar uma semana longe aqui de Goiânia, porque eu só vou me sentir segura. Nós ressaltamos que ela poderia ir pra uma casa-abrigo durante esse período, mas ela falou assim, não, eu prefiro, inclusive, sair da cidade de Goiânia. Porque elas estão muito abaladas. A gente sabe que a violência, ela é permeada por um ciclo. Então, essa mulher, ela vive uma fase de uma tensão, que isso depois gera algum ato de violência, e depois nós temos uma reconciliação. Por isso que é tão difícil romper. E é muito comum que a mulher, incerta nesse ciclo, ela sofra muita violência psicológica. E essa violência psicológica, ela abala demais a autoestima dessa mulher. Então, é muito difícil pra essa mulher, efetivamente, romper isso e sair. Eu fiquei imaginando essa senhora, qual que foi o clique? O que que fez ela falar, não, agora chega, eu vou buscar ajuda? Muitas mulheres, elas só buscam ajuda quando a agressão se torna muito intensa. Quando ela percebe, fala assim, não, dessa vez, se eu não tomar nenhuma atitude, se eu não tomar nenhuma medida, esse homem vai acabar me matando. Ou, algumas, elas percebem que o efeito da violência dentro do ambiente, ele está afetando demais os filhos. Então, às vezes, ela sente que, a partir daquele momento, se ela não tomar uma atitude, o comprometimento psicológico dessas crianças, dos filhos, vai estar muito grave. Então, assim, são vários fatores que, às vezes, geram o start, que essa mulher consegue ter força de realmente pedir ajuda e sair dessa violência. Mas vale, por um trabalho preventivo, falar com as mulheres, pra que elas percebam isso, no início do relacionamento, o homem começa a dar indícios de uma violência, naquele começo, que talvez seria mais fácil interromper do que você levar adiante. Mas esse homem, se não for educado, punido, ele vai repetir isso com várias mulheres. Como, né, quebrar esse ciclo? A gente percebe, de maneira muito latente, que, principalmente, quando a gente observa, por exemplo, os feminicídios, que talvez sejam os crimes mais graves praticados, junto com os estupros, os crimes mais graves praticados contra a mulher. A gente percebe que, geralmente, esse feminicídio, ele já tem um histórico de algum tipo de violência. Boa parte deles não registrado. A grande maioria deles, na verdade, não registrado. Mas existe um histórico. Só que, muitas vezes, a mulher, por conta de estar envolvida, inserida nesse ciclo, ela vai perdoando esse relacionamento. Ela fala assim, não, ele vai mudar, eu tenho certeza que vai mudar, ele vai mudar o comportamento, e aí volta, volta a se repetir. Então, é muito difícil, realmente, quebrar isso. Em relação aos agressores, eu concordo plenamente, porque, às vezes, a gente consegue prender, essa mulher, ela rompe esse relacionamento, mas ele vai voltar, esse homem, ele vai voltar a se relacionar. Por isso que, hoje, no Estado, nós temos muitos grupos reflexivos. Hoje mesmo, eu estava participando de um evento em que foi muito debatido essa questão. As sedes, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela tem feito, com a secretária Lúcia Havana, ela tem feito, expandido muito, os grupos reflexivos. Nós temos na primeira DEAN também, e de outras instituições promovem, que a gente sabe que isso é realmente transformador. E nós acreditamos muito nesse trabalho. Só para a gente terminar, então, encorajando as mulheres, devem buscar a delegacia, lá vão ter todo tipo de ajuda, porque os números de feminicídios são altos aqui, em qualquer lugar do Brasil. O que elas devem fazer? Procurar a delegacia. Exatamente. Essas mulheres, elas devem procurar a polícia. Nós, na delegacia, nós vamos registrar a ocorrência, fazer a solicitação dessas medidas protetivas, para que essa mulher realmente tenha esse aparato, esse amparo do sistema de justiça disponível a ela. Então, a gente sempre recomenda isso, porque a gente sabe que essa mulher, ela vai estar muito mais protegida após ela procurar ajuda, do que se ela permanecer em silêncio, vivenciando essa situação de violência.